A Marinha dos Estados Unidos recuperou os restos do balão chinês que sobrevoava o território americano e que foi abatido pela Força Aérea do país no final de semana. O aparato, que foi descrito pela China como um aparelho de pesquisas meteorológicas, possuía mais de 60 metros de altura e a largura equivalente a três ônibus. Os destroços estavam na costa de Myrtle Beach, na Carolina do Sul, no Oceano Atlântico. Um avião de combate americano derrubou no último sábado o balão. O governo americano suspeita que o equipamento seja para espionagem. Uma embarcação da Marinha inspeciona a área onde caíram os restos do balão, que tinha cerca de 60 metros de altura, e transportava uma espécie de cesta de mais de uma tonelada. Os Estados Unidos não têm intenção ou planos de devolver os restos às autoridades chinesas.